É só colocar álcool no papel higiênico e você vai me agradecer. Parei de gastar dinheiro. É isso mesmo pessoal, eu tenho certeza que você nunca utilizou o papel higiênico desta forma. E essa dica é muito simples. Primeiramente você vai pegar o papel higiênico e vai apertar desta forma. Esse movimento é para soltar essa parte de dentro. Esse miolinho mais marrom, faça esse movimento e depois você vai puxar ele. Não é difícil não pessoal, é facinho aqui ó, bem simples. Feito isso você vai pegar um potinho e vai botar o papel higiênico dentro. Um tamanho que cabe a ele, de preferência com tampa viu. Agora você vai pegar em outro recipiente e vai adicionar álcool. Eu estou utilizando o 70, mas pode também o 46. Vamos colocar 100ml de álcool. E também vou colocar bicarbonato de sódio. Vou adicionar apenas uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Agora pessoal, vamos precisar também de vinagre. E vai precisar do vinagre de álcool. O branco de álcool. Não vamos utilizar outro tipo não. E vamos adicionar 2 colheres de sopa de vinagre. Quando colocar o vinagre vai dar uma reação, mas é tudo bem gente. É para fazer isso mesmo. E agora vamos finalizar com meia tampinha de amaciane. Você pode utilizar a que você quiser. Eu gosto dessa marca porque ele é bem cheiroso. É aconselhável usar o amaciante. Aconselho que o amaciante seja concentrado. Porque ele tem um cheirinho mais forte. Agora misture muito bem. Agora você pega o papel higiênico que está dentro do potinho. E vai pegar a mistura e vai jogar por cima do papel higiênico. Desta forma. Espalhe muito bem. Distribua toda a mistura em todo o papel higiênico. Vai jogando devagar para deixar bem úmido e bem uniforme. Você vai ver que ele vai começar a abrir a absorver. Feito isso é só tampar. Fazendo isso você deixar de 15 a 20 minutinhos. Para que o papel absorva muito bem todos os ingredientes da nossa mistura. Passando o tempo vai ficar desta forma. Olha que legal. Você acabou de fazer um paninho para fazer uma higienização rápida. E higiênica no seu banheiro. Você vem aqui. Pega um pedaço. E então você corta. E vai passando nas louças do seu banheiro. Na pia. No vaso sanitário. Até mesmo aí em algum armário que tenha no banheiro. Na bancada. E você vai perceber aí que vai retirar toda a sujeira. E vai ficar brilhando e bem cheiroso. Tenho certeza que se você fizer. Você vai gostar muito do resultado. Utilizando um amaciante do cheirinho bom. Não tem erro. Vocês vão gostar muito do resultado. Essa foi a dica que eu trouxe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar a receita de amanhã. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.